eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar a DJ AG porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar a DJ AG Tô bem assim, bem assim, tô perdendo, só faz Sem que na dízima você tá ali vendo rimar DJ Agora eu tô animando nesse clássico Bateu de frente comigo, se fuder o meu nível é jurássico Mano agora não entende as palavras que eu pego na sua mente Me entro nela e logo ela toca Só que agora nem meu mano, você não tá na sua gangue Cê quer luta e quer ser clássico, eu sou o Mustang Hey, rock, mas que isso cê não vai aguentar Melhor você cantar e não canta rolar Agora eu vou mandar meu rap improvisado Tuão mostrando eu sou mecânico, agora vai ser rebaixado Aí meu amigo tá errado, eu entendi agora que eu venho pra te passar o meu recado Ele falou que eu vou ser rebaixado, olha aqui Eu sou o cara do Jack Cadillac Dinossauro Como é que cê vai ganhar uma batalha Se você acha que é bom, vai jogar toalha Era parceiro na moral, agora a mente se espanha Eu sou o Cadillac Dinossauro, tô um crocodilo grande Aí meu amigo tá errado, meu rap de verdade agora é rima improvisada Só que eu sou um urso e eu inverno Me chamou de Dante, hoje vai aguentar os meus sete infernos Aí, cê vai queimar aliado Porque eu na rima, mano, vou ser desqualificado Aí parceiro, meu moral é orgulhoso Sete inferno nada, sete pra você no máximo é um mentiroso Aí parceiro, só um sete Agora vai comprando um tiranó, batalha e se compromete Então que agora não é meu mano, você é freguês Eu sou um de sete, meu mano, é checkmate no xadrez Até porque, meu mano, pra tu é quem me ouve Vou te ganhar no paralho, no dominó e no poker Ele tá falando de xadrez, mas aqui, tranquilão Eu te venceria sem precisar o rei Tendo pião Aí, amigo, entende a rima construída Você não tá representando em cima da batista Só que eu sou underground, você é fama Como é que cê é rei, eu sou otário Não trata uma dama E aí? Isso que eu confisco Hoje eu te racho na diagonal que eu sou bispo Altas referências Barulho para quem gostou mais da rima do inicial 2 Barulho para o Joyce Barulho para o outro para o Joyce Barulho para o outro para o depois 1 a 0 Joyce Quem termina o começo Yeah, yeah A gente não é a vibe Vem, vô, 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 vô Vô, 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 vô Esse bicho, mano, é pra tudo Mas sabe que vai Você acha que é bom, mas no final você toma no cu Esse cara tá achando quebrado, esse bitch é pato dum Hoje eu sou o Skimop que joga, e você não aguenta esse glue Só que meu amigo não entendeu nada, vou te falar uma parada Meu amigo, que isso é rindo improvisado, antes de pegar papaga na batada De me seguir fazer pôr nessa batida, entende o que é levada Pô, tá faltando, a rima agora eu vou improvisando o tempo todo disfaltando Você não entendeu nada, é por isso que tá melhorando com essa cara de babaca, somente me enganando Sabe o que você acha que é bom, mas você tá ligado, né meu mano? Se toca e anota, você quer marcar meu pão, tenta me traduzir que é o pão do cidoca Pô, você não pega, né mano? Sabe que agora você é ridículo Você que é o pão do cidoca, você é irmão, não só entende o subtítulo Ele não tem info próprio, ele falou que é o pão do cidoca Pode ir lá perguntar de onde eu sou, conhecido Atalaia, daí de Tiota Você é foda, eu te respeito, é do tempo lá da BDL O seu som não faz ela vir, o seu fom foi foda, mas carregado pelo ADL Pô, e aí, qual vai ser? Agora eu toco na ferida Você quer jogar strike, hoje você vai ser minha mochila Seja inteligente, carregado pelo ADL, tá correto? Como que eu vou ser carregado pelos caras? Porra, os caras é dono do projeto Você é burro demais? Você me entende? Não entenda nada, mano Por isso eu chego tranquilo fazendo a rima, porque eu sei que eu tô aqui pra dizer Eles são donos que é do projeto, mas você tá ligado que agora eu vou tomar o mic Pode me chamar pro projeto ADL, me chama aqui, vou trazer hype, porra Não importa, né, meu humano, a batida até acelera Mas hoje é o último ciclo do nosso arquivo, então conta, filho Eu respeito você, só que agora na cultura tu não alimenta Eles não chamam quem pede, chama pra quem na cultura sempre acrescenta Aí, amigo, entende? Por isso agora eu vou falar aqui nessa levada Eles não chamam quem pede, porra, meu humano, eles chamam quem tem caminhada Batalha de muita caminhada nesse palco aqui hoje Barulho para quem gosta mais da rima do inicial, 10 Barulho para o Chase Barulho para o Chase Barulho para o 2 Chase para a próxima fase